Fala seus pilotos sem salário, como é que vocês estão? Tudo na paz? Eu sou o Rodrigo e você é muito bem-vindo aqui ao canal Atena Games Maior canal de dicas de F1 do Brasil Vamos lá, atualização hoje, atualização esperada do F1 24 Eu vou ler aqui para vocês, está aqui na Steam, pela Steam, deve ter no site da IA também V1.3, vou clicar aqui, só clicar, está em inglês Eu peguei um tradutor aqui para traduzir para vocês, muitas mudanças Inclusive, conversei agora há pouco com um dos meninos, com os meninos, os membros que eu tenho confiança, mais confiança Que já testaram, não testei ainda, mas eu vou testar e trazer um vídeo para vocês também sobre o teste Mas segundo eles, melhoraram demais aquela questão da entrada de curva, saída diferente do carro, entrada de curva, do slide Que o carro estava driftando, parecendo Need for Speed Segundo eles, está bem parecido com o F1 23 E o jogo está bom Pelos poucos testes que eles fizeram Eu vou testar também, trazer aqui para vocês Vamos lá, para a gente não perder tempo Porque a atualização é grande, muita coisa que eles atualizaram É igual eu sempre digo, o jogo sempre vem quebrado Nesse, principalmente, que adiantaram A questão aí do lançamento Mas vamos lá, eu vou ler aqui as partes principais e a gente vai comentando Porque é muita coisa Vamos lá Destacando-se pelos referimentos no Manusei que irão aprimorar a experiência da direção de todos os jogadores Aqui estão as mudanças que virão no primeiro pack, pós-lançamento Aqui é o pessoal falando A atualização para todas as plataformas Lidando com o avanço Após conversa contínua com os pilotos de todos os níveis A equipe tem o prazer de compartilhar os seguintes ajustes de jogabilidade Com base no feedback recebido Vamos lá Eu vou grifando aqui para vocês verem A resposta fixa do modelo de pneu Mudança rápida de ângulo em relação ao escorregamento É a parte do slide lá Curvas de escorregamento ajustadas para queda pós-pico Sensibilidade à carga e efeitos de curvatura Para funcionar com a correção da resposta e do escorregamento Ajustes no modelo térmico do pneu para comportamento em altas temperaturas ABS Controle de tração e controle de gamepad ajustados para adequar o novo modelo de pneu Melhor equilíbrio na unidade de potência na sétima e oitava marcha Relações de transição Transmissão Correspondentes ao dado da corrida 24 Ou seja, pessoal, melhorar a questão do escorregamento Que era o slide Não sei se acabou Vou testar depois para vocês Questão de temperatura de pneu O pneu estava chegando até 130 graus Eu imagino que na vida real Se um pneu chegar nessa caloria, ele derrete Porque o pneu é 100 graus A temperatura ideal Não que ele não chegue além disso Mas a temperatura ideal é 100 graus Então estava absurdo o aquecimento A gente vai testar isso aí também Deixa eu subir aqui, vamos continuar Cinemática de suspensão revisada para refletir o design dos carros Então melhoraram a questão aí da suspensão Eu imagino que não estava igual ao F1 real a questão da visão Está falando aí de parte gráfica, parece Modelo, sei lá Desempende diversas equipes Ajustada para Se adequar ao resultado das mudanças observadas na temporada de 2024 Até o GP de Mônaco Então eles fizeram essas mudanças aí Baseada até a corrida de Mônaco Da F1 real Correção de bugs Correção de bug RS para torque MGUK E nova calibração do uso de energia do modo hot lab Então calibrar ali também a barra de energia Fizemos atualizações significativas em nossa tecnologia de física este ano Para nos preparar para os avanços de longo prazo De longo prazo no manuseio Tal como acontece com qualquer novo sistema Continuaremos aperfeiçoá-lo Ouvindo a nossa comunidade com mais refinamentos durante Ou seja, pessoal Eles tentaram mudar muito o jogo A física do jogo Para o que vem aí no futuro da F1 real Pelo menos é isso que eles estão dizendo Então no início vai dar disma mesmo E eles vão tentando corrigir E tomara que eles consigam E tomara que eles se esforcem para isso A gente quer jogar um jogo legal Não um jogo de Need for Speed em um carro de F1 Vamos lá As mudanças visam acalmar a dianteira do carro Proporcionando um nível de realismo De aderência e capacidade de curva Ou seja, o carro saia muito de frente E se você desse um toque mais forte no volante O carro virava demais E aí é onde a traseira soltava e ele escorregava Então corrigiram isso Pelo menos estão falando aqui Também fizemos ajustes Que ajudarão no controle do carro no acelerador Essas mudanças serão mais Prevalentes para jogadores que usam volante E sem assistência Então estão tentando equilibrar aí Porque o pessoal que estava jogando no controle Estava gostando do jogo Mas para o pessoal do volante O jogo estava ruim Pelo menos para mim Até fiz um vídeo aí falando da minha opinião Que eles tinham que mudar muitas coisas ali O pessoal de volante estava sofrendo Diretor criativo Seno Lee Vamos lá Além disso, os pilotos controlados pela IA-CPU Foram reajustados Para acompanhar as mudanças dos manuseios feitos Embora você note mais imprevisibilidade da IA Ao jogar modo carreira Os paques futuros incluirão mais avanços Na forma que a IA se comporta entre si Durante os finais de semana Ou seja, vão tentar melhorar a IA Ainda mais A IA está bem agressiva O pessoal está falando aí Que ela se defende melhor Mudaram algumas coisas Ela se defende melhor Mas ela está agressiva Aqui está uma lista de tudo Que foi abordado nesse pack Em geral Todas as tabelas de classificação de carros do F1-24 Foram apagadas Para coincidir a atualização do manuseio Ou seja Eu acho que vão apagar os tempos De quem já tinha feito tempo lá Tempo mundial no caso Os troféus agora podem ser adicionados Ao gabinete de troféus Corrigido um problema Em que a conquista troféu Conquista troféu Relações fortes Era desbloqueada Em determinadas circunstâncias A bateria IRS Não será mais descarregada Depois que o limite De uso por volta Fora atingido Parece que tinha uma barra lá de limite Quando você usava ela O IRS desligava Agora você vai poder usar ele Enquanto tiver Adicionada a capacidade De tubulação direta Entre fornecedores Metas do F1-Word Não sei o que é isso Porque eu não joguei o F1-Word Afinamos os mods E objetivos Das cartas de atualização Coisa mais balela Na minha opinião Mas assim Não que não seja importante É porque eu não jogo Esse F1-Word Aí A IA nos modos carreira Agora tem maior Probabilidade De apresentar Defeitos e falhas Em componentes Ah, isso era uma reclamação Você está jogando Modo carreira Ou Modo My Team Você coloca lá No modo simulação O seu carro quebra o motor Mas a IA não quebrava Então estão colocando isso aí também Para a IA quebrar Senão você nunca vence um campeonato Seu carro quebra 4, 5 vezes Numa temporada E o deles não quebra E essa é a cilada Corrigida a carreira De dois jogadores Que às vezes pulavam E ficavam presos É, esse bug aí Vem lá do F1-2022 E não corrigiram isso Vamos ver se nesse Eles corrigem, né Corrigido um caso Na carreira de dois jogadores Que ambos jogadores Reiniciando o jogo Poderiam causar Desincronização Esse bug também É normal Deixa eu ir passando aqui Pessoal Vou colar só o principal Aqui a questão de gráfico Estão falando que melhoraram O gráfico Tal, tal Eu vou passar Porque O áudio Eu não gostei Do som dos motores Do F1-24 O do F1-23 Estava mais bonito Teve pessoas Isso é pessoal Tem pessoas que gostaram Eu não gostei Aí está falando aqui Corrigido o problema Com linha de pitstop De engenho Vários idiomas Estava dando problema Na tradução Comentários Às vezes Não ficarão Mais em silêncio Os comentaristas Às vezes O comentarista Não falava nada Multijogador Manuseio Pessoal É muita coisa E tem muito detalhezinho Aqui Que se eu for fazer Se eu for falar Vai ficar muito grande Mas assim O principal Que a gente queria Que mexessem Na física do jogo Que o jogo Ficasse melhor Porque aquele negócio De O carro sai de frente Em toda curva E você ter que Dar porrada no volante Para a traseira soltar E você fazer slide Ganhar tempo Eu não gostei Eu né Muita gente gostou Eu respeito Quem gostou Tranquilo Só porque não tem nada a ver Com Fórmula 1 Fórmula 1 Não tem slide Na F1 real Vocês já viram os carros Fazerem curva driftando Faz Quando o piloto erra Ou o carro passa do limite O pneu escorrega Mas É uma coisa Que acontece Às vezes Não é em toda curva Senão os pneus Iam embora Segundo os meus amigos Que testaram O jogo está melhor Depois dessa atualização E foram muitas mudanças Eu vou testar depois E fazer um vídeo Para vocês Coloca aí nos comentários O que vocês acharam Esse aqui é um vídeo Mais explicativo Não tem ação nele Para ajudar vocês A entenderem O que foi mudado Depois eu vou fazer um vídeo Testando e tal E falo para vocês também Hoje ou amanhã Sai esse vídeo aí Tá Faça seus comentários aí Deixa seu like Se você não é inscrito Se inscreva no canal Se você quer ajudar o canal De forma direta Se torne membro também Vai ajudar demais Vou ficando por aqui Muito obrigado Um abraço carinho Os do Rodrigo aí Tudo de bom para vocês Meus amigos Fui E aí E aí